Fala galera, beleza? Seifa aqui e eu creio que a gente está indo para os últimos episódios de Alan Wake Se vocês estiverem gostando dessa série, se inscrevam e deixem aquele sininho maroto para a gente Para estar ajudando o Seifa aqui e vamos logo para o vídeo, né? Meu Deus Ele quebra um susto Eu acabo de destruir esse trem Destruir o Tornado Parece que eu tenho que chegar perto Mas cadê o Tornado? Eu nem estou vendo o Tornado, não sei nem que está atrás de mim Caraca, isso dói muito Recuperar um pouquinho aqui, gente Momento de tensão Caraca, tem muito objeto na frente Não Não acredito que eu caia ali Cara, o negócio vai me matar aqui, guys Eu não acho que você vai me matar, cara, mas eu não tenho uma diferença Eu não tenho que ver Você pode ver Eu não sei Eu acho que não vai me matar Eu não sei Não sei Eu acho que não é Você não sei Eu acho que não sei Eu acho que eu acho que eu tenho um in-for um dos... Esse barcão aqui O barcão foi Meu Deus Embaçado, embaçado, embaçado Será que eu chego mais perto, Bess? Não! É, já vi que chegar perto não foi a melhor escolha Vamos usar um floresão aqui Vamos lá Opa Acabou o flare? Eu tenho que tentar destruir os objetos primeiro, Bess Vai passar um ônibus aqui Menos um ônibus Visto, veio um barcão, não tá chegando mais nada Caraca, os objetos não deixaram de passar, guys Nossa, que tema difícil Já estamos cego Tchau, ônibus foi Ok Mas tem que melhorar essa mira aqui, hein? Isso aqui não dá pra tirar Vamos tentar tirar o barcão Eu tinha que tirar o barco Tentar tirar aquele ônibus ali Vou pegar mais um bilhão de flare aqui Oh, shit Oh, shit Oh, shit E aí Você foi falado oi, o que é que eu estou fazendo? oi, oi, oi oi, oi 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 e oi 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 A CIDADE NO BRASIL Foi apenas um outro sonho Não Tudo está bem, você está em casa Não foi um sonho Tudo está bem Coloca a luz Coloca a luz Coloca a luz Shhh, baby O poder está fora, não há luz Vem para a luz e eu vou deixar você esquecer tudo sobre você Minha medo? É sua medo Meu Deus, ela está em todo lugar Você não está na casa Coloca a luz agora Onde está o clicker? O que você fez com ela? Alan? Você está me assustando agora Vem para a cama Você está tomando suas pílulas? Você quer me chamar o Dr. Hartman? Vai ficar absurdo desse jeito, está dando no meu ouvido Gente Eu leio seu manuscrito É brilhante A departure é o seu melhor trabalho ainda Você é um genio Eu estou muito orgulhosa de você Vem para a cama 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 O que é isso? O que é isso? Clonados Clonados Não se preocupem Ele é o Mr. Skull Seus amigos vão se encontrar quando você está morrendo Use a clicker Meu Deus Onde estamos? Your phone Checkpoint Ai ai Cafézão maroto? Vamos ativar as coisas Vamos ativar as coisas Tem um monte Estou deixando Estou deixando você O que? Estou deixando você, Alice Estou deixando você, Alice Eu não sou uma pessoa Estou amado com alguém Alice? Não, o que você está dizendo? Você não pode... Você não amado Estou deixando você Você não amado Você não mesmo amado você Você não amado você Tudo que você faz é torturar você Você não pode fazer nada Não Eu te amo mais do que qualquer coisa do mundo Você... Você é minha muse Eu não Isso aqui é só para gastar minhas coisas Prontamente Alan O que você está fazendo? O que você está fazendo? Põe a luz de volta O que você está fazendo, Alan? Stop! Põe a luz de volta Põe a luz de volta Você não é Barbara Jagger Eu fiz um erro terrible Eu deveria nunca ter escrito você de volta Eu estou relembrando o que aconteceu Não se preocupe O seu coração está cheio de escuro Põe a luz de volta Põe a luz de volta, Thomas Põe a luz Meu coração está cheio de escuro Põe a luz 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 A gente acendeu o pisca-pisca ali no coração da veia, das sombras. Eu consegui sentir a presença de Alice perto de lá. Eu entendi o que eu tinha que fazer agora. Eu sabia como escrever o final para a departure. Há luz e há sombra. Há causa e effect. Há desculpa e há atonement. Mas as escolas sempre precisam equilibrar. Tudo tem um preço. É onde Zane tinha ido errado. Há uma longa jornada para a noite de volta da luz. Alice? Alice? Oh, não! Vai! Caramba! Será que a gente fica relembrando, assim? Ela conseguiu ou a gente escreveu o que ela conseguiu? Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Peraí, será que é isso? Ele sacrificou por ela, será? Ela conseguiu. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acompanhe as outras séries, ative o sininho É isso, valeu!